Troca, troca, troca Aleluia Crente que não lê a Bíblia da cada mancada Troca de Ezequias por Ezequiel Mandando Isaia descer da figueira Enquanto que isso é papel de Ezequiel Fala que o que tem Evangelho escrito por São Matos Foi o Evangelho que lhe transformou Sem falar no surubis que Laísa Subi e dizia louvando ao Senhor O meu povo sofre por não ler a Bíblia O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo a ler tua palavra O meu povo sofre por não ler a Bíblia O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo Na palma da mão Já vi gente até dizendo que leu quando o pau Caiu do cavalo e isso não é real Outro diz que Jesus Cristo tocava um esquife Trocando um velório por um musical Gente que não lê a Bíblia adora quem não deve Fala que baal tomou uma lição Quanto uma jumenta conversou com ele E que Jezabel adorou balão O meu povo sofre por não ler a Bíblia O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo a ler tua palavra Senhor convence o povo a ler tua palavra O meu povo sofre por não ler a Bíblia Aleluia O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo a ler tua palavra Mas gente que não lê a Bíblia sabe até o dia O qual Jesus Cristo poderá voltar Sem falar nos que pensava que em até dois mil O mundo todo iria se acabar Me juraram certa vez que a irmã Maria Subiu para a glória em uma ascensão A minha Bíblia não tem isso, mas se a sua tem Me mostre agora que eu te dou razão O meu povo sofre por não ler a Bíblia O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo a ler tua palavra O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo Olha, safodeiro, puxa o fôlego, meu filho, vai Mas quem tá, vai? Ei, você que tá na tua casa Ela vai nos pratos e vai começar a glorificar Jesus Quando você tiver Já vi gente até pregando que o irmão Danau Era corajoso, era valentão O povo mandava ele soltar o cabo Mas ele tem moço, não soltava não O irmão diz que os humilhados serão exaltados Que o carié do homem levanta de Deus Que o Senhor ressuscitou a talita com mim E que Jesus Cristo ungiu, plebeu O meu povo sofre por não ler a Bíblia O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo a ler tua palavra O meu povo sofre por não ler a Bíblia O meu povo sofre por não conhecer O irmão José já profetizava Senhor convence o povo Aleluia! Levante a mão e aplaude Jesus Cristo de Nazaré Aleluia!